O prefeito Mário Bouchon lançou a pedra fundamental das obras da unidade de pronto atendimento no Jardim Aeroporto. A UPA será construída em uma área na Avenida Antônio de Luna, em frente ao UBS do bairro. A maior parte da nossa população está por essa região, mas a construção da UPA acaba aliviando a Santa Casa e aliviando as outras UBS. Essa é a nossa intenção, por isso ela atende a população mais aqui regional, mas não deixa de atender também a população de outras áreas de abrangência onde as pessoas procuram atendimento nas suas unidades mais próximas. A UPA Aeroporto contemplará, entre outros serviços, atendimento pediátrico de 24 horas. Nossa expectativa é de começarmos a obra no início do ano que vem, de 2023, e finalizá-la antes do final do ano. Essa é a nossa expectativa para que a UPA já esteja funcionando e atendendo a população. Essa UPA vai trazer um benefício muito grande aqui para a nossa região, já que é uma região que está crescendo demais. E a gente está feliz e não vê a hora que seja concluída. Agradeço ao prefeito Mário Botion por essa obra e também por outros pedidos que a gente tem feito e ele tem nos atendido. Também estiveram presentes no lançamento da Pedra Fundamental a vice-prefeita Erika Tanque, o presidente da Câmara Sidney Pascotto, os vereadores Luboco e João Bano, secretários municipais, o presidente da Associação de Moradores do Jardim Bartolomeu Grota, Sidão do Grota e outras lideranças de bairros da região.